Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre a nossa matriz AP439, tá? O amarelo ouro, ela é belíssima, uma das amarelas mais bonitas que a gente tem aqui e a original da nossa produção, tá? Ela nasce bem amarela, tá? Isso aqui acho que é o primeiro dia que ela abre aqui e desbota para o amarelo mais claro, né? Até porque esse solzão aqui do Nordeste não brinca, tá? A AP439, como eu falei, é a original da nossa produção também é uma flor que a gente está multiplicando para oferecer nacionalmente, tá? Porque a tonalidade de amarelo dela é um amarelo muito bonito, muito diferenciado e ela tem a bordinha meio salmão, se vocês observarem bem, ó É uma planta que a gente está usando também nas polinizações da gente porque ela tem características bem interessantes é uma amarela multipétala ela tem pólen, ela tanto recebe quando ela dá também pólen, tá? Esse aqui é um xertinho, não é a planta original e é uma tonalidade de amarelo bem diferenciada, tá? Mais um original da nossa produção, pessoal Presento-lhes aí a nossa belíssima AP439 É uma dobradinha amarela que não é qualquer dobrada amarela, tá? É um amarelo ouro, muito bonito A borda salmão, tá? Valeu, até o próximo vídeo